A Mulher no Mundo Empresarial foi o tema do encontro realizado pela Federação das Associações Comerciais e Empresariais de Rondônia, FASER. Na manhã do sábado, o evento aconteceu no auditório da Associação Comercial e Industrial de Rolim de Moura e reuniu presidentes, vice-presidentes e diretores de associações comerciais filiadas a FASER e ainda representantes de entidades parceiras e lideranças empresariais de todas as regiões do Estado. Clébio é gerente do SEBRAE Rondônia. A mulher se mostra no cenário econômico, no cenário nacional com grande importância, como está sendo referenciado aqui através da nossa amiga Kelly, que tem um papel fundamental na instituição que ela atende, que ela preside, assim como outras mulheres. Enfim, foi como eu falei ali no nosso discurso de entrada. As mulheres, quando deram espaço para ela, porque por muitos anos ela foi oprimida, suas ideias tolidas, suprimidas, enfim, foi realmente deixada à margem da sociedade. Mas mesmo assim ela tinha um papel importante dela na história. Mas hoje ela conseguiu, eu brinco, aprendeu a ler, aprendeu a escrever, está pensando muito, está voando, inovação então é a área da mulher e o céu é o limite para ela. Nós temos aqui que fechar uma parceria com as mulheres, quando eu falo nós, nós homens. O SEBRAE tem essa pegada também, ele tem essa visão de desenvolver cada vez mais todos os empreendedores. Mas o SEBRAE tem atividades específicas para as mulheres, mulheres empreendedoras, tanto no Estado de Rondônia. E vamos trabalhar isso mais ainda com o nosso diretor Alessandro Crispim, que é da área de Tec, e também com o nosso diretor administrativo financeiro, o diretor Eduardo, assim como com o nosso presidente Darcy. Enfim, temos mulheres empreendedoras, atividades estaduais, nacionais e também internacionais. Temos muitos planejamentos formados a quatro mãos, a várias mãos, e principalmente a maioria dessas mãos são das mulheres. Glória Luiz é empreendedora e fala sobre a atividade e como conciliar com as obrigações da família. É um ponto muito importante, porque agora nós mulheres estamos mostrando para o mundo, para a sociedade, que nós conseguimos crescer sozinhas. E ter uma mulher na cabeça, como uma presidenta, que nem aquele, é muito importante, tanto para mim também, porque eu me sinto muito honrada de ver uma mulher crescendo, uma mulher levando as dores, as dificuldades que toda mulher tem. Então, para uma mulher empreendedora é muito importante ver uma mulher, porque todas juntas fazemos a diferença, com certeza, e todas juntas fazemos acontecer também. Anfitriando o evento, a presidente da CIRME e primeira diretora secretária da FASER, Kelly Naâmara, fez questão de destacar a capacidade das mulheres em fazer a diferença, principalmente na sociedade em que estão inseridas. Efetivando um melhor desenvolvimento para o Estado na parte da mulher, que é hoje uma visão ampla, a mulher tem trago para todos os setores, um conhecimento muito bom, uma dinâmica muito boa, uma responsabilidade junto aos homens. A gente fala em mulher, a gente não está excluindo o homem. Existe, às vezes, um preconceito de algumas pessoas, que falam, ah, vai criar o conselho, é porque não querem os homens. Muito pelo contrário, nós precisamos dos homens, ou seja, precisamos de todo mundo. Não existe ninguém que trabalha sozinha e o conselho da mulher, ele precisa dos homens também. Claro que a formação dele é feminina, mas é um trabalho desenvolvido junto com os homens, até porque nós trabalhamos isso a nível nacional, a nível estadual, e nas nossas associações comerciais do Estado, nós temos muitos homens presidentes também, assim como hoje temos várias mulheres presidentes que fazem trabalhos brilhantes. Então, vamos lá, vamos lá.